Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Assim ó Ela é a letra mais difícil do mundo Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, 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 berê Peralé que ser raro e fazendo barabere Assim ó Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, berê, berê Peralé que ser raro e fazendo barabere Barabarabara Barabara 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 E está, let's be high